Meu povo, minha pova, esse é o modelo 2016 do Sport Recife, Adidas de jogo. Os times de 2017, devido à crise, não estão com muita pressa, nós estamos gravando aqui, a gente já está em agosto de 2017, os times não tem muita pressa nem de fazer camisa 3 e nem de lançar modelos novos, porque a economia está difícil, o Henrique Meirelles está consertando o Brasil, apesar dos políticos, mas é um conserto que demora, demora, demora. Enquanto isso, temos aqui esse modelo correto, não é dos mais bonitos que a Adidas já fez para o Sport, mas correto, tem uma camisa que é sul-americana, 2016 usada, sul-americana, 2017, o escudo bordado. Eu acho essas estrelas meio exageradas, né? Pô, cara, estrela, tamanho da cara, sei lá, acho meio exagerado. Gosto da, vocês sabem, gosto da, quando o patrocínio é aplicado dentro de um elemento, só que ficaria melhor aqui, né? Não tem sentido ela estar aqui. Ficaria bem melhor se fosse aqui. Alcatel, amarelo, o Sport tem muito essa pegada, a coleção da Adidas, desde quando começou a fazer para o Sport. Tem muito essa pegada do amarelo, do ouro, então isso aqui caiu bem, são três cores muito fortes, né? Ao contrário de algumas camisas, a lista não é aqui, é aqui. Aqui um tecido mais areado. Uma lista sutil na gola, que eu gosto também, mas essa gola é muito apertada no pescoço do jogador. Aqui o patch, patch de verdade, da Comembol Sul-Americana 2017. Patch, bacana, né? A taça, as letras em alto relevo, 2017 em baixo relevo. É legal, esse aqui bem, 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 bem feito. Se falta o patch, já que vai colocar patch, coloca um patch bem feito, né? O número, que não é o número, por exemplo, que a Adidas usou para o Flamengo em 2016, que é aquele com três listas, esse aqui não, esse número aqui. A Adidas tem uma série de fontes legais, né, para número, e ela usa, aí parece que aleatoriamente cada time pode usar do jeito que quiser. Acho ruim isso para a marca, para a Adidas, sabe? Então daqui uns anos você vai pegar essas camisas, você não vai saber se era 2016, 2017, tudo. Ainda bem que ela tem uma etiquetinha aqui que fala o mês e o ano da fabricação. Aí, como eu disse para você, já tem anos, dois, três anos aí, que o esporte vem usando o dourado no seu número. Não vejo graça nesse número aplicado assim 100%, né, sem uma retícula, sem um sombreado, sem nada, mas é um número, sei lá, número industrial, me lembra ali o início da Revolução Industrial, me lembra Fritz Lang fazendo Metrópole ali nos anos 20, 30, na Alemanha, não sei, esse número não é uma coisa que eu gosto. Mas está aí uma camisa sul-americana muito apreciada, claro, pelos torcedores do esporte, mas, como eu já disse, não acho que a Adidas foi tão inspirada em 2016 como foi em 2015 para o esporte. É isso aí, muito obrigado.